Teco, Teleco, Teco E você quer ser bonito e anda dizendo que é rico, mago que só um palito, essa tete vai voar E você não canta nada e ainda tem um ventão, tá parixando um barrão que corre em Tamaracá Teco, Teleco, Teco Teco, Teleco, Teco Teco, Teleco, Teco Na cabeça de um boneco E o que falo é verdade, tudo eu posso provar, eu evito na maternidade, descansando de um preá E você quer ser bonito, mas vou fazer um reclam e vi você com outro homem lá na praça se beijar Teco, Teleco, Teco Teco, Teleco, Teco Teco, Teleco, Teco Na cabeça de um boneco E mas queira me respeitar que eu vou quebrar a sua vinta, olho de secar pimenta, focinho de tamanduá Na batida do pandeiro eu já vou me despedindo, pois o trem já vai saindo e até logo o pessoal Teco, Teleco, Teco Teco, Teleco, Teco Na cabeça de um boneco Teco, Teleco, Teco Teco, Teleco, Teco Teco, Teleco, Teco Na cabeça de um boneco Obrigado.